Rays e a Flopa 3 Exato Estou aqui novamente Trazendo para vocês O terceiro episódio Ups Desculpe pelo mal português Vamos corrigir isso O terceiro episódio Do nosso tão amado jogo Rays e a Flopa 3 Ok ok É hora de trabalhar E eu Me deu aluguel O aluguel não está disponível até amanhã O que tem que ser assim Por que você não pode simplesmente me dar A droga do aluguel Precisa de algo Estou aumentando seu aluguel Não consigo pagar agora Talvez depois Noob Oh Eu sou muito pequeno Terei que dar um super salto Uma chave É uma chave para as becrums É Vamos direto Eu sou um profissional De volta De volta a speedrun Bra Está de brincadeira Becrums 3 Oh não Eu me esqueci de novo Está de brincadeira Quantas fases essa becrum tem Eu perdi minha chave Ufa Eu ainda tenho mais duas Vamos de novo Agora é para a bandeira Que isso Porque eu se bate Eu consegui Eu zerei as becrums Achei fácil Minha sanidade Melhor pegar logo Oh yeah Eu consegui Deveras Pro eu diria Bra O que Aconteceu enquanto eu estava por fora A grama Virou feno Será que eu consigo comer Hum Oh Espere Não é feno Estamos no outono Ahá Sabia Agora O que eu faço com essa alga de amêndoa Que tal dar para o flopa Oh Ele está dormindo Melhor esperar Oh Meu cogumelo ficou pronto Depois de 101 séculos Oh yeah Ahn Oh Eu recebi muito leite Eu não consigo dropar Vou botar no cofre então Perfeito Oh O flopa está acordado O flopa ganha uma vida extra Isso é De novo Só usa vida extra Quem não se garante Com uma Um Um gatinho O que ele faz O que é isso Essa música tem copyright Desmude imediatamente Oh O mercado teve uma atualização Épico Brá Tem apenas coisas caras Bom Como não vou conseguir comprar nada Vamos para outra coisa Como eu abro o soltão O porão se abre com uma chave Que custa 500k Mas e o soltão? Será que tem como fazê-lo aqui? Deixa eu dar uma olhada melhor na loja Oh 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 Está de brincadeira Mais 500k Para liberar o soltão Isso é um scum Isso De um milhão De bobux Bom Ficar parado Também não vai ajudar Hora das feiras Ufa Eu não estava aguentando Finalmente consegui os 500k Brá Eu passei tanto tempo Clicando no flop Que já estou quase no final do outono Finalmente A chave do porão Brá Ela não está no meu inventário Oh Ele já foi aberto Vamos ver o que tem lá dentro Quando eu comprar 3 1 3 Brá Isso só pode ser brincadeira Eu gastei 500k de bobux Para comprar um porão Com nada Não pode ser Eu vou subir de novo E se eu ver essa Sem nada de novo Eu juro que eu bato Isso foi inesperado Amanhã Amanhã com certeza Hum Acho que eu deveria pensar melhor Antes de gastar esse dinheiro Na Oh não Aquele fopa velho De novo não Tchau Tchau E aí